E aí Tô muito grande nessa tela, hein? Mas tá bom Diferente da vida real Que? Diferente da vida real Como assim diferente da vida real? Porque você é meu amigo Eu sou mesmo E aí galera? Beleza? Estamos... Hoje é... Que dia é hoje mesmo? Quarta Quarta-feira Dia 1º de agosto de 2018 Hoje é aniversário de Bauru Aniversário de Bauru Vários eventos na cidade E nós estamos indo para O estádio Sílvio de Magalhães Padilha Onde esse moleque que vai jogar Junto com os outros amigos dele Foguinho Esportes É Foguinho Esportes o seu time ou Jovens Talentos? Foguinho Esportes Foguinho Esportes Não pode falar palavrão no vídeo Tem que ter respeito com quem vai assistir depois É a mesma coisa O... Final da Copa Não é Copa, é Copa? Copa Bauru Então nós vamos ver, né? Se vai dar certo Se vai virar Brasil Se não vai Eu tô com 10 a 1 aqui, ó Que eu prometo pra ele Eu prometo 10 a 1 por gol Pra ele por jogo Mas quem diz que ele chuta por gol, gente? Não chuta É fazer 3 gols num jogo Já sai com 30 conto Mas quem diz que quer coisar Ninguém me ame-se Mas vamos ver, né? Vai que hoje Faz tempo, hein? Faz tempo que você não faz gol, hein? Qual foi o último gol que você fez? Você nem lembra, né? Ou nem fez? Ô, louco, Robinho No Foguinho você não fez nenhum gol Valendo por campeonato? Que classificou mais pra Havaiandava Ah, lá em Havaiandava Faz tempo O jogo foi o quê? 1x0 ou 2x1? 2x0 2x0 Você entrou e fez o gol Depois disso também? Finalzinho Alguém lá de Havaiandava Só assistência, né? Ultimamente só assistência Assistência é meio gol praticamente Dependendo da situação da criação da jogada Eu estou sem 5 Onde estava? Opa É um padilhão, né? Padilhão, padilhão É um padilhão O futuro que eu quero ver Como que eu vou editar Isso daqui Porque eu vou ter que cortar esse vídeo, né? É esse agora E o Nordi vim embora Como que eu vou emendar os dois? Então, vou fazer a parte 1 e a parte 2 Tipo o Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia Parte 1 Guardiões da Galáxia Parte 2 Depois de um longo tempo Guardiões da Galáxia Parte 273 Eu tive que desligar o rádio Opa, coisar, galera Vamos lá, né? Chegar lá no campo Eu vou fazer Nossa O que dá pra fazer? Se o meu computador não tivesse quebrado Lá do serviço Dava pra mim coisar Fazia até 30 partes do vídeo Depois não tava Mas o computador deu problema Agora já era Cadê o senhor? Pera a relângue aí Pegar a minha tela Você é bumbi Ficando dois copos na arte Galera, estamos aqui Aqui é o estádio Silvio de Magalhães Padilha Em Bauru Vocês estão vendo aí Acabou a competição agora Sub-17 Estava falando 6 do meu filho lá Naquela hora no carro Ele foi campeão no Sub-15 O time dele empatou 1x1 Ele fez o gol E depois ganharam nos pênaltis Esses verdes que tá vindo aí atrás Ali atrás agora vai ter A premiação da categoria Sub-11, Sub-13 Sub-15 E Sub-17 Daqui a pouco eu vou falar Com as molecadinhas ali Do time do Robinho Porque a molecada A molecada tá vindo ali Pra receber o troféu Ver se as molecada Vão querer participar Ó A câmera tá virada aqui, ó Ó galera É esse moleque aqui Ele vê meus vídeos Ele comenta também É esse? Deixa eu ver É esse mesmo Você também, Zé? Ô Zé, obrigado Zé Aí galera Esse daqui é o Zé Cadê o Zé? Mostrou o Zé aí? Dá um oi aí Zé Aê, o salve do Zé Cadê o Robinho? Cadê o Robinho? Eu perdi o meu moleque Aí, esse daqui é o meu filho Você fez gol? Eu fiz Campeão Agora vai pegar a medalha Vai lá pegar a medalha Qual que é o nome da sua camisa? Sete É isso aí galera Vamos lá agora ver Os caras recebem o prêmio Dos campeões Eu vou ter que coisar agora Pra virar a câmera do outro lado O que é isso? É do Viaco O Viaco também dá um trabalho Olha ele aí, Obinho Olha o Mumu aí Até que enfim Salvou Salvou O Viaco Vinícius Olha o professor Vinícius aí Vamos só ver aí professor Beleza? Chique no último Chique, sempre Passou mal ali no banco ou não? Não, não, tranquilo É? Não, mas o moleque deu trabalho Já deu trabalho É, né? Mas tá bom, né? Ô, tava pelado aqui Não pode receber o prêmio pelado, né? Não pode receber o prêmio pelado Olha ele aí, ó Esse daqui é o famoso Elias É o Elias Esse daqui é quem? Fala o seu nome aqui Pra saber depois no vídeo Ele tá cagando Não, não tá cagando não Ele tá só morrendo chuteira Lucas 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 Como é que é que você falou? Lucas Mas falou outra coisa Ah, Lucas Eu sei que você falou assim Eu sei que você falou assim Fofinha Tá pronto, rapaziada? Aqui é a esquerda Os vice-campeões, é isso? Campeão à esquerda 11, 13, 15, 17 Esquerda E aí Os campeões A direita 11, 13, 15, 17 Os vice-campeões, é isso? Vai, faz uma gracinha galera Vai, faz uma gracinha galera Vai, faz uma medalha Vai, faz uma medalha olhando pra cá Beleza? Vai, faz uma calma Olha Olha É isso aí Olha Olha pra cá Olha pra cá Olha aqui Olha 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 Vai pra cá Goleirão Agora é A hora dos Tampéus Começando os navios de vice-campeão da Copa Paul 1 Jogais Professor! Aí Fogo, olha pra cá, esse professor aí Vice-campeão da Copa Paul 1 Jogais Óbvio, olha pra cá também Aqui é o nosso Alain galera, fotógrafo Esse é o cara hein Vice-campeão da Copa Paul 1 Jogais Seja 7 da Copa Paul 1 Jogais na Cidade Virgem do jede Mainly ganho com o primo do Mauro Que caminhavia de Porto Paul 1ć Prince Lago Transoado aqui Agora os campeões da Copa Paul jogais na Cidade E tem futebol wayne e o do no mundo e o Eu convido ao Carvalho do Médio Francisco ser o PNDT, que é o Carvalho Regional. O Carvalho do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul, o CGM Vem, se estrega! O CGM Vem lá! E o Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul, o Canal Rio Grande do Sul, esse cara que escuta o capitão do seu, vai pegar o time no troféu lá óh... Vamos lá, vamos lá, vamos lá É campeão, é campeão É campeão É campeão, 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 é campeão Vamos lá, é campeão Fica dali pra sombra, é campeão, é campeão É campeão, é campeão É campeão É campeão, é campeão É campeão, 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 é campeão Tchau.